Olha só, nós vamos começando a conversar sobre saneamento básico, saneamento básico, porque o marco do saneamento básico foi aprovado pelo Congresso, funcionado pelo PR, e eu já gostaria de começar pelo Kim. Kim, quais as mudanças que nós podemos esperar com este marco? Bom, acho que a primeira mudança do marco é obrigatoriedade de você ter competição pelos consórcios de saneamento básico pelo país, você quebra o monopólio das empresas estatais, estaduais, hoje, aliás, foi uma briga grande que tivemos com os governadores que muitos deles, não todos, mas muitos deles foram contra o marco de saneamento básico justamente por não querer perder esse poder que as empresas, principalmente no norte e no nordeste, empresas de saneamento têm porque levam água, levam esgoto tratado para as cidades e é um grande evento a inauguração dessas obras e grandes eventos, a gente sabe, rendem grandes dividendos eleitorais, mas felizmente a gente conseguiu aprovar, viabilizando o investimento da iniciativa privada, o estudo da KPMG estima que em 10 anos a gente tenha um impacto de pelo menos 80 bilhões de reais em investimentos e no momento em que o mundo está vivendo um excesso de liquidez, ou seja, tem muito dinheiro no mundo e pouco lugar para investir e o Brasil é um dos lugares, um dos países em desenvolvimento que tem segurança certa, segurança jurídica em relação a outros países em desenvolvimento e que tem o potencial de infraestrutura a ser explorado principalmente no que se diz respeito a água e esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto e nisso o marco do saneamento além de obrigar a todos os estados a abrir concorrência para ver se há interesse da iniciativa privada em investir e a gente sabe que na maior parte dos estados há, além disso você também está garantindo segurança jurídica com o marco federal que nunca existiu de legislação sobre saneamento básico. Pasquini, para você, como é que está o saneamento básico no litoral paulista e como que isso pode melhorar? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, acho interessante até mesmo porque eu acho que o marco do saneamento deveria ter sido aprovado para ontem quem não conhece aqui no Guarujá o problema da falta d'água, né? Nós sabemos isso ao longo de décadas que nós acompanhamos, que a falta d'água é uma coisa que vem marcando, ultimamente na última gestão ela vem acontecendo até antes da temporada que acontecia normalmente nas temporadas, ou seja, com o marco do saneamento o que acontece? Nós vamos ter uma liberdade de ter uma concorrência, ou seja, uma competição e nessa questão, muito bom, porque nós vamos ficar à mercê da Sabesp nós costumamos falar que a Sabesp tem uma parcela de culpa tem uma parcela de culpa significativa na questão da falta d'água mas eu enxergo que tem muito mais culpa hoje a gestão, é ela que faz os contratos, é ela que cria as diretrizes e é a partir disso que ela tem que tomar essa rédea é óbvio que uma parte muito importante disso é esse descontrole de, digamos, de ocupação, né? Hoje nós temos constantemente um nível muito grande de invasões, de ocupações e isso com certeza acaba tendo fruto d'água, coisas do gênero e naturalmente, hoje a prefeitura acaba não tendo o interesse de querer locar essas pessoas para os seus devidos lugares criarem formas de poder barrar esses tipos de ocupação, por quê? Porque além de não ser populista, não é do interesse dela investir para resolver o problema da falta d'água na cidade, não é do interesse dela querer colocar porque isso vai ficar mais caro na conta d'água para o consumidor isso não é uma pauta popular, então isso para eles não é interessante então eu enxergo que falta um pouco mais de firmeza na gestão visando, ao invés de pensar só nos quatro anos para pensar numa reeleição pensar que está plantando uma semente agora e que mesmo que ele não seja eleito, a população em si vai colher os frutos Agora pessoal, vamos conversar sobre meio ambiente porque a lei do licenciamento ambiental, algumas pessoas acreditam que ela deve mudar Qual a sua opinião sobre isso? Quem, ela deve mudar? Com certeza, na verdade hoje nós não temos legislação federal sobre licenciamento ambiental o licenciamento existe no nosso ordenamento jurídico há 39 anos mas até hoje não existe lei federal sobre o tema ela é tratada por mais de 27 mil normas do licenciamento ambiental porque legislação ambiental é competência concorrente dos estados, da união, dos municípios e nós temos 27 mil legislações que a gente não consegue cumprir não consegue seguir, porque muitas vezes elas são contraditórias entre si então como é que você explica para um investidor externo que para fazer um investimento aqui no Brasil você precisa do aval de vários órgãos diferentes não só do órgão licenciador da Secretaria de Meio Ambiente mas do IFAM, da Palmares, do ICMBio, da FUNAI de vários outros órgãos intervenientes que fazem parte, que dão pitaco ali no licenciamento ambiental e no final das contas o Ministério Público quando discorda daquela interpretação que a Secretaria de Meio Ambiente deu para aquele licenciamento ambiental pode embargar a obra completamente então primeiro aprovar a legislação do qual eu sou relator a Lei Geral do Licenciamento Ambiental para dar segurança jurídica para os investidores e mais do que isso garantir que a gente tenha a compensação ambiental voltada para o meio ambiente um exemplo muito claro disso é que na construção da hidrelétrica de Belo Monte, você teve a exigência para o empreendedor para compensar os impactos ambientais da construção de uma Câmara de Vereadores o que Câmara de Vereadores tem a ver com o impacto ambiental causado por uma hidrelétrica? do estádio de futebol, o prefeito exigiu que se construísse o estádio de futebol para compensar os impactos ambientais o estádio de futebol para 5 mil pessoas numa cidade que tem 13 mil habitantes e não tem time de futebol então a gente precisa acabar com essa politização do licenciamento ambiental que faz com que todo mundo pague uma conta de luz mais cara uma conta de água mais cara, uma conta do saneamento básico no geral mais cara porque dentro das compensações ambientais incluem coisas que não tem absolutamente nada a ver com o meio ambiente então a gente quer trazer racionalidade para o licenciamento ambiental tanto para ter segurança para o investidor e eu encomendei um estudo para a Fundação Instituto de Pesquisa que mostrou que em 10 anos o potencial do meu relatório do projeto de lei geral de licenciamento ambiental pode gerar até 120 bilhões de reais e 2 milhões e 600 mil empregos a maior parte deles na construção civil que é um setor que emprega rápido e paga bem então nesse período pós pandemia é fundamental que a gente aprove o licenciamento ambiental para retomar investimento em infraestrutura no nosso país trazer esse capital externo nós temos mais de 3 trilhões de dólares parados no mundo em bancos que ou estão com juros zero ou estão com juros negativos as pessoas estão pagando para deixar o dinheiro no banco porque a liquidez está muito alta e trazer esse investimento para o Brasil em infraestrutura é fundamental para a gente gerar emprego, gerar renda diminuir o custo Brasil também de transporte e logística aliás, vocês conhecem muito melhor do que eu os problemas dos portos e todo o custo que isso gera para o consumidor brasileiro que importa ou mesmo para deixar mais cara a exportação e a gente exporta menos em razão disso o agronegócio brasileiro poderia estar produzindo o dobro sem derrubar uma árvore sequer só a gente melhorar essas questões de infraestrutura ferrovias e portos principalmente então é fundamental, necessário, urgente o Congresso Nacional debate de licenciamento ambiental pelo menos, há pelo menos desde 1988 e eu já sou o sétimo relator da matéria já passou da hora, o debate já está mais do que maduro para a gente aprovar essa lei para tanto preservar o meio ambiente e meu relatório tem o potencial de reflorestar 13 milhões de hectares 13 milhões de hectares, a gente sequer tem a noção de quanto é esse número e também trazer, como eu já disse os 120 bilhões de reais de investimento para o nosso país Vamos falar sobre o Porto de Santos porque para você, Kim, é possível privatizar o Porto de Santos? Existem interesses positivos nisso? Com certeza, você tem interesse gigantesco na privatização do Porto de Santos do ponto de vista econômico é muito interessante e mais do que isso, para o país é interessante privatizar o Porto de Santos porque a gente tem um custo hoje gigantesco pela ineficiência estatal gerada pela má gestão do Porto a gente poderia estar exportando muito mais a gente poderia estar gerando muito mais emprego, muito mais renda a gente poderia estar pagando produtos mais baratos na importação a gente poderia estar aumentando a eficiência da nossa indústria importando mais rapidamente, mais barato, portanto do Porto de Santos para servir de insumo para a nossa indústria hoje completamente sucateada e destruída pelos anos de recessão econômica que nós vivemos e hoje você já tem um plano do Ministério da Infraestrutura de privatizar o Porto de Santos cuja administração, cuja competência hoje para privatização e administração é federal eu não tenho a menor dúvida de que em sendo enviado esse projeto que a gente aguarda do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas ele será aprovado, ele será levado em frente porque primeiro, você tem muitas pessoas interessadas em adquirir o Porto e em fazer esse trabalho de logística que infelizmente hoje não é satisfatório para dizer o mínimo e segundo, é interessante para o país aumentar a nossa competitividade aumentando a nossa capacidade de escoamento de produção principalmente para o agronegócio brasileiro que nesse ano de pandemia principalmente carregou a balança comercial brasileira nas costas, o único setor que não entrou em crise da indústria foi a agroindústria principalmente exportação de milho, exportação de soja em que o Brasil é exemplo de tecnologia e de produtividade e que só não exporta mais não por culpa do agronegócio não por culpa do produtor que já tem a tecnologia, já tem o campo já tem a semente para fazer essa produção mas pelas deficiências, pelos gargalos que a gente tem no escoamento de produção Eu enxergo que o Porto de Santos hoje qualquer visão entra governo e sai governo entra presidente e sai presidente na verdade, em vez de eles se preocuparem com a eficiência do Porto primeiro eles vão ver se existe um bom lugar para colocar os seus amigos ou seja, um baita balcão de negócios isso não é uma questão só de ver a nível presidencial nós vamos usar um exemplo do ex-presidente da Câmara de nossa cidade e também ex-deputado federal Marcelo Esquassione envolvido na Operação Tritão ou seja, operação que ao longo de décadas ou seja, desde os anos 90 envolvendo Michel Temer então o que eu vejo é o seguinte eles se preocupam muito nessa questão de colocar balcão de negócios ao invés de gerar uma eficiência isso já é uma cara que a estatal não dá certo não há dúvida sobre isso em segundo lugar Guarujá em si não mostra nenhum tipo de atrativo para influenciar que venham novos investidores eu vejo por exemplo que os impostos de Santos são bem mais atrativos do que os impostos da nossa cidade impostos municipais e isso que a gestão poderia muito bem trabalhar de uma forma inteligente criar uma estratégia no qual para poder reduzir atraindo isso gerando economia e novos empregos Agora de fato podemos entrar no assunto eleições 2020 Kim, nós estamos em meio a uma pandemia mundial como você acredita que isso pode afetar as eleições esse ano? Eu acho que mais do que nunca as campanhas precisam ser digitais precisam ser pelas redes sociais uma coisa que já veio com muita força em 2018 pela diminuição do custo pela espontaneidade também das pessoas trabalhando com voluntários cada vez mais a figura do velho cabo eleitoral sendo financiado com dinheiro de campanha vai morrendo o líder comunitário que é comprado pelo deputado estadual pelo prefeito pelo candidato a vereador perde aí o espaço para uma campanha com mais engajamento da população a política está menos elitizada antes quem participava do debate público ela é basicamente elite intelectual elite financeira do país quem comprava o jornal que acompanhava os embates de Brasília hoje não hoje todo mundo tem acesso via rede social não só de acompanhar o que está acontecendo mas também de participar eu acho que isso deve ser fundamental e deve pautar os candidatos nessas eleições primeiro a campanha mais econômica possível ainda mais e aqui eu sou um crítico e aprovei no ano passado emenda para barrar o aumento do fundo eleitoral que é dinheiro público para financiar a campanha política também a população verificar se o candidato está utilizando dinheiro público para fazer a própria campanha eu acho que assim como qualquer cidadão tem que se virar para abrir o seu negócio pegar um empréstimo no banco pegar um empréstimo com um amigo tirar o dinheiro da própria poupança o político tem que fazer a mesma coisa tem que se virar para arrumar o financiamento da própria campanha para arranjar voluntários se ele precisa de dinheiro público para financiar a própria campanha significa que ele não tem apoio de voluntários o suficiente o que significa que a sua ideia não merece ser representada no parlamento municipal, estadual ou federal então campanhas cada vez mais digitais com participação de voluntários e também mais econômicas com mais a voluntariedade dos militantes de campanha do que por causa dos eleitorais pagos a previsão de melhora existe uma melhora significativa quando você acha que os brasileiros vão conseguir sentir essa melhora na economia tendo em vista esse ano tão difícil que a gente tem passado de pandemia olha, eu acho realmente difícil a retomada econômica do Brasil porque o governo federal continua aumentando os gastos públicos mesmo durante esse período de crise não promove ajuste fiscal aliás, recentemente o governo federal de Jair Bolsonaro mandou uma reforma administrativa que não mexe com os verdadeiros problemas do setor público que é a elite do funcionalismo público não mexe com deputados com senadores com juízes com promotores com servidores públicos federais é uma reforma administrativa que não serve para nada só mexe com policiais com professores com médicos que atuam em instituições públicas eu inclusive apresentei uma emenda que eu apelidei de emenda antiprivilégio e coleto as assinaturas para quem não sabe no processo legislativo para um deputado federal apresentar uma modificação numa proposta de emenda à constituição ele precisa de 171 assinaturas de outros deputados então eu coleto faltam aí cerca de 70 assinaturas já coletei 100 e tem utilizado muito a pressão popular e o trabalho de coordenadores locais como o Pasquini também para pressionar os colegas a assinar e incluir todo mundo do presidente da república ao deputado, senador ministro do Supremo Tribunal Federal ou tem reforma administrativa para todo mundo é um absurdo durante o período de pandemia a gente tem gente sobrevivendo com 300 reais que agora é o novo valor do auxílio emergencial enquanto você tem juiz ou mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal com 100 mil reais por mês somando o salário com todas as indenizações com todos os benefícios e mais os dois meses de férias quem é que durante o período de pandemia pode receber 40, 50, 60 mil reais e ter mais dois meses de férias financiados com o suor com o choro e com o sangue do trabalhador da iniciativa privada só os deuses do Supremo Tribunal Federal só os deputados senadores que moram na bolha de Brasília a gente precisa cortar gasto na carne para poder aí sim incentivar a atividade empreendedora reduzindo o imposto a carga tributária maior dos países da América Latina está no Brasil proporcionalmente para poder reduzir gasto público o mesmo para a gente ter mais espaço para investimentos da iniciativa privada enfim facilitar o ambiente de negócios para gerar emprego para gerar renda para gerar oportunidade para quem trabalha porque no Brasil infelizmente os valores são invertidos eu costumo citar um dado da Secretaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que mostra que no Brasil apenas cerca de 8% dos crimes são elucidados ou seja você chega no autor do crime em apenas 8% a chance de você cometer um crime e não ser descoberto no Brasil é de 92% agora a gente pega dados do Sebrae uma empresa a chance dela ir à falência se você começa uma pequena empresa uma mercearia um pequeno mercadinho você vai vender pipoca na rua você vai vender água no semáforo a chance de você ir à falência em 4 anos é de 60% ou seja no Brasil vale mais a pena matar e roubar o empresário do que você abrir uma empresa e esse tipo de valor invertido que a gente precisa mudar e esse tipo de valor é de 60% e esse tipo de valor é de 60% é de 60% e esse tipo de valor é de 60% e esse tipo de valor é de 60% e esse tipo de valor é de 60% Obrigado.